Segunda noite do Festival Sesc de Economia Criativa aqui na Praça, o Iston Siqueira, no Centro de Arco Verde. A gente vai mostrar agora um projeto da Sala de Ciências do Sesc Arco Verde. Eu estou ao lado do professor Alessandro e do professor Genivaldo, que vão falar pra gente sobre essa apresentação aqui na praça. Não é, professor? Boa noite. Boa noite, Dássio. Boa noite a todos que escutam esta bela entrevista. Que projeto é esse que vocês estão apresentando aqui? Tem vídeo sobre a caatinga? Tem animais que são da natureza da caatinga? Então, Dássio, esse projeto está incorporado ao projeto da economia criativa. Então, a Agda nos chamou, chamou a Sala de Ciências. Então, esse projeto tem a finalidade de representar a sustentabilidade, cumprindo os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, trazendo aqui a maquete do aterro sanitário, tendo cuidado com os catadores. A vacinação foi feita com eles ontem, devido a alguns problemas que podem surgir. A vacina foi contra o tétano. Temos também a inauguração do mini-museu, que representa um grande bioma, o bioma caatinga, que é um bioma da nossa região. Professor Genivaldo, a gente ouve muito falar na grande mídia sobre a importância de preservar a Amazônia. Mas a caatinga também é um bioma muito importante e precisa ser preservado. Dássio, o bioma caatinga é o bioma de fato brasileiro. Apesar de a gente falar muito dos biomas de uma forma geral, mas o bioma onde apresenta a maior diversidade, tanto da fauna quanto da flora, é o nosso bioma caatinga. E o objetivo desse trabalho é justamente mostrar aos nossos estudantes, que contempla o ensino fundamental, o ensino infantil, o ensino médio, a riqueza que nós temos da nossa região. Por isso que esse trabalho foi pensado há mais de um ano, foi uma proposta há mais de um ano, onde o professor Alessandro tem um papel fundamental na construção desse projeto. Eu, na realidade, foi mais um apoio na questão de pesquisar. Alessandro, a gente fez muito essa pesquisa em relação ao bioma de fato, mas eu vejo o bioma da caatinga como o principal bioma nosso, até porque isso retrata a nossa riqueza, a nossa biodiversidade, a preservação, os animais que estão em processo de extinção, a nossa vegetação tão rica e tão pouco reconhecida na nossa própria região, que são os cactos, as bromeliáceas. Então, há uma necessidade de a gente trazer esse trabalho e da gente mostrar a importância que ele tem para nós nordestinos, para nós caatingueiros, como se fala, para a nossa caatinga, que é o principal bioma aí, quando se fala na Amazônia, se fala nos mangues, nos pampas, mas a gente esquece que o bioma de fato brasileiro é o bioma caatinga, é esse que nós representamos. E a reciclagem é o tema do momento, não é, professor? Como é que o Sesc lá na unidade faz? O Sesc tem algum exemplo para dar para outras empresas também, nesse sentido de reciclar? Tem, Darcy. O Sesc tem um projeto interno, que é o chamado Ecos, sistema Ecos, onde lá tem os coletores, onde as pessoas também depositam lá latinhas de alumínio, podem também fazer o amassar das latinhas, para a pesagem, para o destino legal. Tem também o espaço que é depositado esponja, tem coletor de óleo, aqui também a gente tem um papa óleo, que vai ser destinado para as indústrias de sabão. Então lá tem todo esse sistema, um cuidado e um zelo com o meio ambiente. O Sesc é muito cuidadoso com relação a isso. Que bom, parabéns então aí pelo projeto, pelos estudos, pelo stand, e a gente aproveita para convidar você, que está vindo aqui para a Praça Uistão Siqueira, para conhecer o projeto, o Festival Sesc de Economia Criativa, para visitar o stand aqui da Sala de Ciências do Sesc Arco Verde, e conhecer de perto tudo o que eles estão mostrando e falando aqui na nossa entrevista. Eu volto daqui a pouco, trazendo outras novidades, que são muitas aqui no Festival Sesc de Economia Criativa. É a segunda noite, sexta-feira. Até já! Tchau, tchau! E o Festival Sesc de Economia Criativa continua atraindo muita gente aqui para a praça. Uistão Siqueira é uma programação intensa, pessoal. Para detalhar a programação do final de semana, a assistente social, Thalita Ferreira, da unidade do Sesc Arco Verde, vai trazer para a gente, para vocês, esses detalhes. Boa noite, Thalita! Boa noite, Daci! Tudo bom? É um prazer ter vocês aqui, em mais um dia de Festival de Economia Criativa. Então, o que é que tem para hoje, sexta-feira, quem está em casa e está vendo agora o nosso vídeo? Bom, a nossa programação está recheada nos dois palcos. Esse ano a gente tem dois palcos bem diferentes, bem alternativos, inclusive o palco principal, que a gente chama de palco Conexões. Lá é onde a gente vai estar recebendo a meia-noite, Geraldinho Lins. Então, quem está em casa ainda dá tempo de vir para cá, e essa é a programação. Amanhã, sábado, o que é que tem na programação aqui na Praça Houston Siqueira? Bom, no sábado também a gente tem uma programação especial, onde a feira do Giro Criativo, ela abre às 5 horas da tarde. A gente tem a Cozinha Show, que também já foi um destaque, além dos dois palcos com grandes apresentações. Então, quem está em casa não pode ficar de fora, de ver detalhadamente tudo que a gente vai ter aqui para oferecer. E um chamamento muito especial para um domingo, uma programação totalmente diferenciada e o ponto X do festival. O domingo o que é que tem de bom? Bom, no domingo a gente começa a programação às 11 horas da manhã, com pagodinho, roda 4, com almoço, com arena recreativa, com jogos, com muitas brincadeiras, e a gente fecha com o Seu Pereira, lá no palco Conexões, e também com grandes outras atrações. Então, a criançada, o papai, a mamãe, o responsável, que quer fazer um domingo divertido para a criançada, tirar a criançada de casa, pode trazer aqui para a praça, não paga nada, é tudo de graça e tem muita brincadeira. Isso, não paga nada. A gente vai estar oferecendo almoço. Então, o domingo no Sesc vai ser o domingo na praça. E o que a gente, além de tudo, traz? Circo, contação de histórias. Então, a gente sai daquela parte habitual e a gente vem para um mundo totalmente diferente, recreativo e especial para a criançada. Bacana que são dois palcos, não é só um palco nole, o Sesc é atrevido, viu? Colocar dois palcos na Praça Uistão Siqueira com atrações diferenciadas e grandes atrações, realmente tem que ter uma estrutura como o Sesc tem e com essa forma de fazer evento dinâmica, não é, Thalita? Isso. A cada ano o Festival de Economia Criativa, ele só cresce. Então, desde o dia 1º de novembro, a gente vem imerso nessa programação, valorizando o nosso coco e trazendo sempre inovação. Tem uma exposição fantástica de Jota Borges. Então, assim, é um espaço realmente diferente e convidativo. E a gente está aqui, ó, numa ala que é só de gente que tem arte de todos os lugares do Nordeste. São artesãos que estão aqui mostrando o que eles têm de melhor, de mais rico, de bonito. E você pode adquirir essas peças maravilhosas aqui, ó, em qualquer estande desses, bem diversificado. Tem gente do Piauí, do Maranhão, de Sergipe, de Arco Verde, da região. São peças lindas, peças criativas, peças culturais que quem gosta de arte não pode deixar de adquirir. Isso. A gente também tem o pessoal dos Capinauás, né, que é aqui do Vale do Catimbal. Então, é uma cultura dentro da cultura. A gente tem uma imersão imensa. Então, é a valorização da nossa cultura aqui no festival. Uma coisa muito legal que eu acho que é bom que a gente frize também é as escolas, né, trazer os alunos pra cá pra conhecer essa riqueza, fazer uma visita. Eu acho que é bem bacana. Sim, e o Sesc, como sempre tem, um papel social de inovação, ele tem um outro espaço também. Tem o camarote da acessibilidade, mas também tem o espaço eco-criativo. Nesse espaço, a gente tá trabalhando com as crianças, com a sustentabilidade ambiental e com os catadores de materiais recicláveis. Que bom. Parabéns, então, a todos vocês do Sesc Arco Verde. Pois é, gente, essa é a segunda noite, viu? Vem pra cá, porque tem muita coisa acontecendo, tem muita cultura viva, tem muita atração, tem um instante pra você visitar e conhecer, como eu já falei, diversos artistas de vários lugares do Nordeste que vieram pra Arco Verde, fizeram, o Sesc chamou e eles receberam esse convite e atenderam e estão aqui expondo esses produtos tão bonitos, tão ricos e que vale muito a pena você conhecer. A gente volta daqui a pouco trazendo outros detalhes direto do Festival Sesc de Economia Criativa. Até já! Eu agora vou conversar com a chefe de cozinha Dona Kelita Rodrigues do Senac Garanhuns, que está aqui no Festival Sesc de Economia Criativa, numa aula show de culinária, né, Dona Kelita? Sim, nós estamos aqui, já participamos dois dias com as pessoas, foi legal demais, muito bom, muita gente. Estamos convidando vocês para participar da última aula amanhã, a partir das 5h30, estamos aqui para fazermos coisas deliciosas, como a entradinha trio nordestino com base de tapioca recheada, com delícias da terra, banana da terra, charque e carne de sol, a canjica de cenoura com coco queimado e açúcar mascava pernambucana. Eita, que delícia! E temos também uma aula de drinks especiais para vocês amanhã. E o que é que precisa para as pessoas participarem dessa aula show amanhã aqui na tenda, né, do Senac, aqui na Praça Uistão Siqueira? Apenas a presença de vocês, apenas isso, nada mais. Se quiserem trazer o seu caderninho, a caneta para escrever, guardar as suas receitas, tudo bem, mas nós não pedimos nada. E essa aula show demora quantas horas? Uma hora e meia, mais ou menos, cada uma. Dá para sair daqui fazendo essa canjica de cenoura? Dá sim, dá para sair fazendo muita coisa. Na falta do milho, faz com cenoura? Faz com cenoura e fica uma delícia, igualzinho o milho. Que delícia, que bom! Então, olha, está todo mundo convidado, amanhã tem mais um dia de aula show aqui no Sesc, no Festival Sesc de Economia Criativa, que fica na Praça Uistão Siqueira. Tem um estande aqui armado, com toda a estrutura, para a aula show da Kélita, e vocês não podem perder. É um momento único para você produzir coisas deliciosas e até vender, não é? Com certeza! É um momento muito especial, porque não se ensina apenas uma coisa, é uma dica que produz outras coisas. que bom! A gente continua aqui mostrando o evento Festival Sesc de Economia Criativa e daqui a pouco a gente traz mais novidades para vocês. Até já! Música 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 Tchau, tchau